Mas espera aí, é isso mesmo que eu tô vendo aqui Na terra do celular você ligando pra mim Então diz aí Tá ligando pra dizer que está com saudade Tá dizendo que tá louca de vontade Tá se enloublar pra gente se amar Pode ser no sigilo, você é do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só uma de rola, vem aqui pra casa E hoje a noite o bicho vai pegar Pode ser no sigilo, você é do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só uma de rola, vem aqui pra casa E hoje a noite o bicho vai pegar Se é esse apegar Vamos lá Taca o bicho Tô pra escutar você Eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você vive Dando asas pra ele Chance pra ele Quando vê que eu vou desistir Você vem dando chance pra mim Asas pra mim Não aceita e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Que sabe é Primeiro e o segundo Não é você É que sozinha também sei viver Meu coração pra mim É que eu me amo bem mais Que sabe é Primeiro e o segundo Não é você É que sozinha também sei viver Meu coração pra mim Prazer só pra prazer Sacode, sacode, sacode Que isso é pra você Acho que vou abrir mão Se a mão não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você vive Dando asas pra ele Chance pra ele Quando vê que acaba com você Certains pra mim Chances pra mim Como aceita e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro e o segundo Era cego Não é você É que sozinho também sei viver Meu coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer É que a minha não vem mais, quer saber Primeiro é o segundo é o sexto Não é você É que sozinho também sei viver Meu coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer Dá pra nascer Vamos lançar?